Se alguém passar por ela, fica em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem pra nadar Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Passado 15 minisai E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Mas se soubesse um terço da história te abraçava Pra ter o corpo quente E não apedrejava E não apedrejava Caso de calçada Não apedrejava Em casa Não apedrejava E não apedrejava Mas se soubesse um terço Obrigado.